Eu faço muitos vídeos aqui no nosso canal falando sobre a função de vários tipos de mão de obra, de vários cargos dentro de bares e restaurantes e hoje é o dia de falar de um cara essencial, de uma pessoa essencial dentro dos bares e restaurantes, que é o cargo de auxiliar de cozinha. Você aí tem consciência, tem noção de quais são as funções de um auxiliar de cozinha? Se você tem ainda dúvida, me acompanhe mais esse vídeo e eu vou te responder qual a função do auxiliar de cozinha. E aí pessoal, tudo bem? Vídeo rápido, papo rápido aqui. Aqui embaixo tem um link da nossa plataforma de cursos online. Se você é gestor de bar, restaurante, cozinheiro, garçom, com mim, não perca essa oportunidade de se profissionalizar. Acesse esse link aí, faça o seu cadastro gratuito e navegue por todas as opções de curso que nós oferecemos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Pix Treinamentos. E no vídeo de hoje nós falaremos então sobre o auxiliar de cozinha, falaremos sobre essa pessoa, sobre esse funcionário que é essencial para o sucesso da produção dentro do seu restaurante. Sem o auxiliar de cozinha, praticamente não existe produção. Então nós sabemos que dentro da cozinha, quem manda, quem comanda é o chefe ou o líder de cozinha, é ele que está no comando. Mas nós temos um cara entre o cozinheiro e o copeiro que nós chamamos aí de auxiliar de cozinha. O auxiliar de cozinha é uma função extremamente importante e uma das suas principais funções é organizar aquilo que nós chamamos de mise en place. O mise en place é a organização prévia, é o pré-preparo que nós fazemos tanto na cozinha quanto no salão e que garante que quando iniciarmos o serviço, quando abrimos as portas do restaurante, tudo funcione dentro do esperado, tudo funcione de maneira correta. Então o auxiliar de cozinha, ele vai ajudar no pré-preparo, picando, pesando, porcionando os produtos que nós iremos utilizar, que nós iremos cozinhar para os nossos clientes. O auxiliar de cozinha também é responsável, ajuda ali na organização de geladeiras, de armários, do próprio estoque quando necessário. É ele que vai mantendo a cozinha organizada, porque é claro, num serviço, num restaurante profissional, não existe cozinha bagunçada. Cozinha bagunçada é sinônimo de desperdício. Então o auxiliar de cozinha tem que ajudar sempre ali a manter a organização da cozinha, enquanto os cozinheiros, os chefes, subchefes vão trabalhando, vão preparando, cozinhando e soltando os pratos. O auxiliar vai ajudar a ir organizando, guardando os produtos, jogando fora, embalagens e coisas do tipo. E por fim, o auxiliar de cozinha também tem uma função muito importante, que é o de limpeza da cozinha. Junto com os copeiros, stewards, ou o que nós chamamos aí de plonger, vão ajudar a limpar e organizar a cozinha. É claro que desde o chefe, passando pelo subchef, pelos cozinheiros, todos têm a função de auxiliar na limpeza e na organização da cozinha. Porém, o auxiliar, ele vai estar durante o período de trabalho, sempre mantendo a cozinha organizada e também ao final do expediente, ele vai ajudar na limpeza geral da cozinha, descartando produtos que precisam ser jogados fora, que não tem mais condição de uso, limpando, passando pano, lavando e reorganizando a cozinha para que ela possa funcionar ou no próximo turno ou no próximo dia de expediente. É isso aí, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, se ele foi interessante e ajudou você a melhorar a organização da mão de obra da sua cozinha, não se esqueça de deixar um like aí, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de conhecer a nossa plataforma de cursos EAD, de cursos online. Tem um link aí na descrição. Nós temos diversos cursos muito legais, cursos rápidos, baratos, extremamente eficientes para a melhoria da gestão do seu negócio. E como sempre, eu deixo um forte abraço para você. Agradeço imensamente a confiança e assistir esse vídeo até aqui. Eu estou muito feliz que nós estamos conseguindo manter a produtividade de um vídeo por semana e eu fico muito feliz também com a resposta que vocês me dão, com a resposta aí dentro dos comentários do crescimento gradativo que nós estamos tendo. Afinal de contas, falar de gestão não é uma coisa simples, exige muito estudo, muito conhecimento. Um forte abraço para você e até a próxima!